Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, continuabilidade, que nós iniciamos lá semana que vem, lembra lá com a aluna Ana, nós iniciamos semana passada essa aula, hoje, amanhã, essas duas aulas aí para encerrar essa habilidade, penúltima semana aí do ano aqui do Centro de Mídias das aulas, né? E hoje, na presença dele, o professor barbudo de matemática, ele, o professor com uma voz de locutor, ele mesmo, Tony! Sou eu mesmo, um bom dia a todos vocês, desejo uma segunda-feira colorida para vocês. Tá bom assim, Jonas? Tá ótimo! Jonas, é um prazer estar contigo nessa aula aí, que seja maravilhoso para nós essa semana aí, com muita matemática, muita educação aí, muito conhecimento para a gente. É isso aí, obrigado, Tony! Então, hoje, para essa aula aí, para continuar essa habilidade, ele vai ser aí o porta-voz. Então, coloquem aí no chat o que vocês estão achando da aula, coloquem aí as respostas dos seus alunos, então, comentem sempre aí com seus alunos. E, alunos, por favor, aí, ó, coloquem, falem aí com seu professor, comentem sobre a aula, fale e discuta aí também sobre as atividades. Então, hoje, vamos apresentar a habilidade para eles, que é a habilidade 19, que nós vimos na aula passada, que aí é relacionada lá ao plano cartesiano, como nós vimos anteriormente. Então, localizar no plano cartesiano pontos, as coordenadas, como nós já vimos, que representam os vértices de um polígono, que nós iniciamos na aula passada. Realizar transformações. Hoje, aí, nós vamos ver o modelo aí de transformação, né? Mais específico, já vou até antecipar, já dar um spoiler aí para vocês, que é a movimentação. Decorrentes da multiplicação das coordenadas e seus vértices por um número inteiro. Os objetos de conhecimento é transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétrico em relação aos eixos, no caso aí, da origem. Então, essa parte de multiplicar aí, dividir aí, que vocês vão observar, vai ser feita amanhã. Hoje, nós vamos ver essa parte um pouquinho aí mais simples, mas com um pouquinho de aprofundamento, como vocês já viram, né? Que é a questão da movimentação. Então, qual que é a ideia, basicamente? Eu tenho um plano, Tony? Eu tenho um plano ali, eu tenho uma figura, né? Eu tenho um objeto e eu quero, literalmente, movimentar ela. É isso aí. Muito bem. Isso mexendo sempre com as coordenadas, pensando na ideia dos pares ordenados, né? Dos pontos que formam os vértices dessa figura, é isso? Isso mesmo. Eu não vou mudar o formato dela, ela vai permanecer no mesmo tamanho, na mesma área, comprimento e etc. Mas eu sou, basicamente, mudar as coordenadas, eu vou fazer essa movimentação. Perfeito. Vamos tentar só relembrar o que nós vimos na aula passada, pode pôr na telinha para eles, que é o seguinte, que é relacionado aí aos polígonos, né? Que é o relacionado ao polígono. Então, nós vimos esse quadrado aí, esse quadrilátero na aula passada e relembrar aí os pares ordenados. Então, por exemplo, o ponto A aí, ó, que aparece para vocês, é o ponto 3 negativo e 5 negativo. Lembrando, né? Sempre importante lembrar aí, ó, como nós vimos, né? Sempre o valor XY para ordenado, né, Tony? Então, sempre o valor aqui X, que é o da horizontal, que é o termo aí da abcissa, e na vertical aqui, que é o Y, né? Que é a minha ordenada. Então, no caso aí, ó, 3 negativo e 5 negativo é o ponto A que eu posso encontrar, beleza? Perfeito. O ponto B aí, ó, é 1 no X e 5 negativo do Y. O ponto C é 1 e menos 1 aí, né? No caso, o par ordenado, sempre X e Y. E o ponto D é o 3 negativo e 1 negativo aí. Sempre lembrando esse par ordenado, que ele deve seguir sempre essa ordem, literalmente, né? X e Y. Então, primeiro o valor da horizontal, depois esse valor da vertical aí, como vocês estão vendo na representação. Perfeito, perfeito aí. E aproveitando aí para mandar um abraço para Pei, Dorte, Zambello, Calil, de Nova Odessa. E mandar aí também um abraço para a professora Elisabeth Campos. Elisabeth Campos, um grande abraço para você, que está participando da nossa aula hoje, nessa manhã. Boa, Nova Odessa, ó. Um abraço aí para todo mundo de Nova Odessa. A minha avó mora lá. Ela é, mora lá. Então, um abraço para todos aí. Sejam muito bem-vindos à aula. Então, para continuar, né? Aí a ideia de movimentação, a ideia do que nós vamos encontrar. Então, eu tenho o plano cartesiano. Cartesiano, vocês encontram lá o plano bonitinho. E vocês encontram os pares ordenados. O objetivo é movimentar esse polígono, né? No caso que eu vou apresentar para vocês agora é um triângulo. Eu quero movimentar esse polígono. O que vai mudar nesse polígono? Só os pares ordenados. Eles vão fazer uma mudança. Eles vão executar, literalmente, uma mudança. Pode pôr na telinha para eles, diretor, que é esse triângulo aí que está no plano? Esse triângulo, Tony, ele tem pares ordenados, que nós explicamos, inclusive, na aula passada. Zero e um negativo aqui do y, o ponto em cima da reta. Então, por isso que é zero, né? Zero e um negativo. O ponto B é zero e um positivo. Esse é o ponto B. E meu ponto C aqui, dois e um. Então, dois aqui de x, um aqui do y. Então, o par ordenado que ele forma aqui é dois e um. Então, esse, no caso aí, né? Esse triângulo, ele está no plano. E eu quero fazer uma movimentação. Ou seja, eu quero tirar, digamos, ele desse lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu coloquei esse triângulo em cima para vocês verem a movimentação. Então, aí eu pego esse triângulo e eu movimento ele, né? Numa diagonal, digamos assim. Sim. Movimentando esse triângulo na diagonal, eu vou ter novos três pontos aqui, ó. Ou seja, novos três pares ordenados. Esses pares ordenados aí, Tony, vão ser o seguinte, ó. O ponto A, que era aqui, virou esse A1 para diferenciar, né? Então, a gente colocou esse A1 aí para diferenciar. O que eu fiz, né? O que ele movimentou? Vamos dizer, aqui era zero de X, né? Então, ele andou um, dois, três. Então, ó, três aqui, três e um, no caso aí, para o par ordenado. Então, ele estava aqui no zero, né? Ele subiu duas casinhas, né? Subiu essas duas casinhas. Então, eu encontro o meu ponto aqui como três e um de Y. Beleza? Perfeito. O ponto B, ó. Meu ponto B veio para aqui em cima, ó. Meu ponto 3, né? No caso aqui, eu andei três para a direita e eu subi dois. Então, se eu estava lá no 1, eu fui parar aqui no 3, ó. Subi dois aqui, ó. Vim parar no 3 do X. Está vendo que eu estou fazendo a mesma operação para os pares ordenados, né? E meu ponto C, meu último lá, ó, que movimentou. Ou seja, ele saiu daqui e veio para cá. O que aconteceu com ele? Era 2 e 1. Eu somei 3 para X, virou 5. E eu somei, no caso, 2 aqui para o Y, virou meu 3. Então, qualquer meu par ordenado final aqui é 5 e 3. Ou eu só observar aqui, ó, 5 de X, 3 de Y. Muito bom. E é interessante que para todos os pontos, os valores, para X e Y que foram adicionados, são os mesmos, né? Isso mesmo, para todos esses pares, né? Para todas essas coordenadas, eu somei 3 para o X e eu somei 2 para o Y. Então, como se você montasse, eu vou até apresentar para vocês aí uma tabela do que que foi feito essa movimentação. Então, vamos lá, olhando os pares. Então, os pares que eu vou ter, no caso ali, era 0 e menos 1, 0 e 1, 2 e 1. Aí, o que eu fiz, Tony? Como eu falei, foram adicionadas 3 unidades aqui, né? Eu não sei a distância, né? Então, 3 unidades para a abcissa. A abcissa é o valor X aqui, né? E 2 unidades para as ordenadas, que a gente chama de Y. Então, qual que é a conta que eu vou fazer? Talvez na tabela fique até mais claro aí para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, eu peguei lá o 0 de X, somei 3. Então, eu encontrei 3 aqui. Peguei o 1 negativo aí, ó, lembrando, né? As operações com os números inteiros aí. Eu devo 1, né, Tony? Eu devo 1. Eu tenho 2. Então, se eu te devo 1 real, eu vou lá e pago, eu vou ficar com 1 real, né? Vai sobrar 1 real de troço. Então, sobra 1. Então, sobrou 1 aqui, é um monto para ordenado. 3 e 1. Vamos para o próximo. No próximo aí, de novo, eu somo 3. Então, 0 mais 3 aqui, ó, eu encontro 3. E aí, eu vou somar 2 no valor do Y, que é 1. Então, 1 mais 2 aqui, 3. Então, meu par ordenado, 3 e 3. E por último aí, na última relação aí, no último ponto, eu vou somar 3 ao 2, como eu falei para vocês anteriormente, né? 3 ao valor de X, que é a abcissa. E eu vou somar 2 ao valor do Y, que é 1 aí, né? Então, 2 mais 1 aqui. 3, eu encontro o último par ordenado. Então, eu consegui montar isso, vocês observarem. Eu consegui montar esses novos 3 pontos, né? Esses novos 3 pares ordenados dessa figura, que movimentou. Certinho, perfeitinho, perfeitinho. Não poderiam ser outros valores, né? Porque senão a gente acaba entortando a figura, né? E não é essa ideia, né? Você muda, literalmente, você muda a área dela, você muda o comprimento dela, né? A questão do perímetro. Se você mudar o par ordenado, você muda o formato da figura, né? Basicamente, é essa a ideia. Então, o que eu quero que vocês entendam aí? A movimentação, basicamente, ou ela é uma adição ou uma subtração, depende para onde eu vou movimentar. Então, essa movimentação, eu não mudei as características aí da figura, eu só mudei os pares ordenados dela. Beleza, Tony? Perfeito, perfeito. Beleza, então vamos tentar uma atividade aí para ver se a gente consegue localizar e consegue identificar. Na telinha de vocês está o seguinte, ó. Escreva as coordenadas dos vértices de um polígono, né? Adicionando 1 à sua abcissa e 3 às suas ordenadas. Como eu não consigo pedir para vocês construírem, né? Até mandar foto aí para colocar esse polígono no plano, então eu vou pedir as coordenadas. Como são 4, é a primeira vez, é a primeira atividade aí, para a gente ir bem devagarzinho, 4 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 para depois você conseguir fazer essa adição. Então, de novo, quatro minutinhos para vocês executarem e a gente já retorna a bom trabalho. Tchau, tchau. 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 Maravilhosa a participação dos nossos alunos aí nessa aula do Jonas. E a gente começa mais uma vez com a Brenda Delben Lopes, também respondendo corretamente. Ela disse que as respostas para A1 é menos 2 e 1, para B1, menos 1 e 3 e C1, 0 e 1. Será que isso está certo? Está, isso aí. Não sei, não sei. Vamos lá. Olha aí. Passou de fase. A Escola Estadual Antônio Florentino, da Delegacia de Ensino Itapeci... Não, Diretoria, perdão. Itapecerica da Serra, também respondeu corretamente aí, né? Deixa eu ver quem mais. Os alunos do sétimo A e sétimo B da Escola Jean Piaget, de São Bernardo do Campo, também a PEI, né? Deixa eu ver quem mais. Escola Estadual Jardim São Francisco, da Diretoria de Caieiras, também respondendo corretamente, mandando aí um abraço, um bom dia aí para nós também. O Nicolas Góes, respondendo corretamente. A aluna Maria Luíza, do sétimo A da Escola Dom Alberto, de Ribeirão Preto. Um abraço aí para Ribeirão Preto, que está nos acompanhando, entre outros e outros muitos aí, Jonas. Boa, é isso aí. Bem, para esse exercício, a dificuldade, digamos assim, seria primeiro encontrar os pares ordenados. Primeiro porque a visualização, às vezes, né, Tony, no celular, tentei colocar o máximo possível o tamanho dessa imagem, acredito que muitos aí conseguiram localizar esses pares ordenados. Então, vamos para a resolução. Na telinha de vocês vai aparecer, primeiro, localizar os pares ordenados. Então, o A é um negativo e um negativo. Então, um negativo aqui do x e um negativo aqui do y. Então, eu consigo já o primeiro ponto, que é o A. O ponto B, que é o que nós estamos falando desde a outra aula, Tony, é o ponto em cima da reta. Quando está lá em cima da reta, eu tenho que observar que ele é zero. Então, é zero e um de x. Então, é o ponto um de y, desculpa. Então, é o ponto um aqui do y. E, por último, aqui o C é um positivo de x e um negativo aqui, desculpa. Um negativo do x e um positivo... Não, está certo. É um positivo do x e um negativo do y aqui, né? Então, eu tenho esses pares ordenados. Então, eu consegui colocar e elencar todos aqui na coluna. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair 1 da abcissa e somar 2 para a ordenada. Então, aí vem aquelas operações que nós já vimos anteriormente com a relação dos números inteiros. Então, eu devo 1 e eu devo 1, né, Tony? Eu vou aumentar essa dívida. Então, aí, na ideia que nós já comentamos, eu vou dever 2. E, para o outro, eu devo 1 e tenho 2, é aquela história, eu pago, né, e vou ter 1. Pode pôr uma telinha para eles que vai ficar o par ordenado, 2 negativo e 1 aí do y. Para o próximo, a mesma ideia. 0 menos 1 encontro 1 negativo e 1 mais 2, aqui eu estou somando 2, né, na ordenada, eu vou ter 3. Então, 1 negativo e 3 ali do y. E, para o próximo, 1 menos 1 fácil, 0. 1 negativo mais 2, aqui eu encontro 1. Esse, no caso, 0 e 1 é o meu ponto C. Vamos tentar ver no plano como ficou. Então, aí, o triângulo em roxo, que vocês estão vendo aí, ele é a minha movimentação, né, Tony? Então, eu tenho meu triângulo A ali. O triângulo em azul é o primeiro, é o principal, com A, B e C. E meu triângulo em roxo ali é a minha movimentação. Esse aqui eu fiz a animação. Tem o triângulo aqui e aí ele sobe. Olha que legal, né? É uma diagonal, né? É, isso mesmo. Ele vai na diagonal. E uma curiosidade que eu queria elencar com vocês. Reparem no seguinte. Meu ponto B e meu ponto C1 ali, que é a base do triângulo, eles coincidem. Fica um em cima do outro, digamos assim. Eles fazem o que não pode nessa quarentena, a aglomeração, né, Tony? É isso aí. Então, fica ali um em cima do outro. Reparem, esse ponto aí, tanto o B, né, que é meu ponto B anteriormente aqui é 0 e 1. O meu ponto C1, né, o que eu construí, que ele movimentou, ele estava aqui, ele veio para cá, ele vai acontecer no 0 e 1 aí. Vou até voltar um pouquinho, para vocês verem de novo, ó, 0 e 1 e meu ponto B aqui, 0 e 1. Então, essa é a movimentação dele aí, que vocês encontram. Nesse caso aí, não tem perigo de pegar Covid, né? Eles são pontos, não são vetores. É verdade. Nossa. Foi boa, boa. Nossa, é. Depois os caras falam que as minhas piadas é ruim. Mas é isso mesmo. Então, ele se movimentou aí. Ele se movimentou e esse ponto aí, ele coincide. Foi proposital. Eu coloquei por quê? Porque pode acontecer, né, Tony? Pode acontecer de um ponto estar literalmente coincidindo com outro ponto no plano. Exatamente. Pode acontecer, inclusive, com a figura toda também, né? Sim. Isso nada impede, né? Isso mesmo. Eu posso ter uma figura B com as mesmas dimensões, os mesmos pontos, não teria problema algum. Essa coincidência, ela existe, né? Porque o plano, ele é infinito, na verdade, né? Isso mesmo. Então, basicamente, aí, são dois pontos, né? São dois vértices que ele assume aí aos mesmos pares ordenados. Seria mais ou menos essa ideia. Então, sempre relembrando aí o que eu quero colocar, eu queria voltar algumas coisas que é referente a algumas contas, tá, Tony? Eu vou voltar no exercício no 1. Pode pôr na telinha, por favor, diretor. Nesse exercício 1 aí, eu quero relembrar a movimentação. Por quê? Essa movimentação eu fiz a adição. Sempre relembrando esse contexto, relembrando esse formato. Eu fiz aí a adição. Então, vou até voltar um pouquinho. Então, eu somei aí 1 para a abcissa e eu somei 3 para a ordenada. Na segunda atividade, vou até avançar um pouquinho. Então, aí, vocês vão ver. Vou até apagar aqui para facilitar. Então, nessa segunda aí, eu subtraí 1, no caso aí da abcissa, e eu somei 2 na ordenada. O que eu quero que vocês localizem? Eu acho que talvez com a figura seja mais fácil vocês localizarem. Subtrair é andar, no caso, no plano, para a esquerda. Então, aí, ó, meu lado. Por isso que eu gostaria de sempre... A gente já viu isso em inúmeras aulas, né? Nós já vimos isso muitas vezes. No caso aí, andar para a esquerda. Então, aí, quando você vê o plano, quando você vê essa movimentação, ele está andando para a esquerda, nesse caso aí, para vocês. E quando eu estou adicionando, eu estou movimentando para a minha direita, né, Tony? Por isso que na reta horizontal, como nós já vimos, você para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. No caso, nos dois aí, a reta Y, eu subi. Subir é positivo, por isso que eu adicionei. E se eu, no caso, descesse a movimentação, aí, no caso, eu teria uma subtração. Pode pôr de novo na tela, que eu voltei aqui, ó. Então, eu tenho dele, né, no caso, no contexto. Eu tenho o triângulo, aí eu subo esse triângulo. Então, eu subi e andei para a esquerda ao mesmo tempo, naquela diagonal como nós estávamos comentando. Exatamente, é isso aí. Se você subtrair do eixo X, a gente vai descer a figura, é isso? Isso mesmo. Subtrair do eixo Y, perdão. É, do eixo Y, é isso mesmo. Então, você vai descer a figura. Sempre nesse movimento, vou até, vamos voltar aqui, ó. Esse movimento, no caso, ele está indo numa diagonal, porque ele está fazendo os dois ao mesmo tempo. Lembrando, como vocês estão observando, a imagem permanece a mesma, então, os ângulos são os mesmos, os lados aí são os mesmos, o que mudou são os pares ordenados do vértice. Beleza, Tony? É perfeito, é isso mesmo. Muito bem colocado. Alguns professores aqui questionando a ideia de subtrair um de um, né? Mas era, no exercício, estava sendo dito para subtrair uma unidade, né? Não subtrair menos um, na verdade, tá? Só para esclarecer aqui o que o pessoal está falando aqui no chat também, né? E mandar um abraço para a Escola Estadual João Ernesto de Almeida Vani, participando aí da nossa aula. Beleza. Então, sempre nesse contexto, nesse formato, hoje, basicamente, nós vemos essa movimentação, nós vamos elencar nesse contexto. Algumas características que eu quero, principalmente, vocês, alunos, coloquem aí no caderno. Eu tentei, principalmente nessa aula, elencar várias coisas aí que encontra a ideia da recuperação e do aprofundamento. Então, essa aula aí, os professores, com certeza, podem comentar com vocês, alunos, que é plano cartesiano, que foi o que nós estamos olhando. Operações com os números inteiros, como nós vimos. E aí, no caso, a movimentação aí do, no caso, foi um triângulo, e nós vimos aí também um trapézio, ele se movimentando. O que eu quero aí que vocês elenquem, principalmente para a próxima aula amanhã? Para a próxima aula amanhã, tentem já deixar no caderno, talvez, até um plano cartesiano já construído. Se vocês olharem os planos cartesianos que nós fazemos, Tony, eles são geralmente os mesmos. Eles não vão se alterar. Eles não vão mudar a formatação. Não, não vão. Beleza? Beleza. Tranquilo. Nessa formatação que eu quero que vocês elenquem, que vocês vejam aí, é o seguinte. Pode pôr de novo na tela que eu quero frisar o seguinte. Então, vou até fazer a movimentação dele aqui de novo. De novo. Então, eu somei aos pares ordenados. Então, eu estava num ponto A, eu movimentei aqui para um ponto A1. A coordenada que você vai colocar, tanto faz aqui. A coordenada não, o ponto vértice. Então, ele fez essa movimentação. Meu ponto B, que estava aqui, ele movimentou para cá. E, por último, só para não ficar ali por cima, meu ponto C, ele movimentou para cá. Movimentação, eu não estou mudando a característica. Eu estou somando, ou subtraindo, adicionando, ou reduzindo. Basicamente, eu estou mantendo a mesma figura. Para a aula de amanhã, o que nós vamos fazer? Vou até antecipar. Nós vamos pegar esses pares aqui, essas coordenadas, e nós vamos multiplicar ou dividir. Basicamente, multiplicar. Para a aula de amanhã, a gente vai, basicamente, multiplicar. O que eu quero elencar esse contexto? Eu quero elencar pelo seguinte fato. Amanhã, sim, vai mudar essa imagem. Aí vai acontecer o que a gente chama de ampliação ou redução, né? Sempre, aí, mais para frente, vocês vão ver a proporcionalidade que existem entre os lados, entre as figuras. É sempre importante relacionar esses contextos. Então, basicamente, o que eu vou pedir aí para vocês na aula de amanhã é manter esse plano cartesiano. Então, tentem já chegar na aula amanhã com o plano cartesiano para a gente facilitar esse processo. Posterior, então, deixem lá anotado no seu caderno, montem lá o plano para facilitar esse processo, beleza? Perfeito, perfeitíssimo. Ok? Vamos só mostrar. Pode colocar para eles, diretor? Então, a aula de hoje, nós vimos aí a habilidade 19. Hoje é a segunda aula dessa habilidade 19. Amanhã nós vamos encerrar essa habilidade. E na quarta-feira, a última habilidade do ano. Ufa! Vamos terminar 2020 aí, né? Então, nós vimos, no caso, a movimentação e os pluríngos no plano cartesiano. Não deixando de esquecer sempre, né? Coloquem aí a avaliação, o que vocês acharam da aula. Coloquem lá. Nós, basicamente, montamos essas aulas aí com essas orientações aí de vocês. A última aula é o que mais gerou dúvida, né? Essas últimas aulas é o que mais gerou dúvida, que nós vamos falar sobre os ângulos. Nós vamos comentar sobre os ângulos. Então, basicamente, é relacionado a isso. Sempre um prazer. Obrigado, Tony. Obrigado a você, Jonas, pelo convite. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O máximo na aula. E continuem os estudos. Lembrando, não deixem de entregar as atividades. Estamos encerrando o ano. Então, entreguem as atividades aí para o seu professor. Professores, muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima, né? Até a próxima. Então, falou, rapaziada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto